Fala aí, meus nobres amigos! Como estão? Tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Sims 4 da vida da família Quero Grana, que tá um caos, porque o Davi, mano, ficou uma criança e a Maria não tá cuidando dele quando eu tô no trabalho, então eu tô pensando em contratar uma babá pra isso, tá? Mas o que eu quero fazer com vocês aqui agora é o seguinte, mano. O Caio tá dormindo e a Maria tá ali tomando um... usando a privada. Eu não sei porque o Caio tá dormindo aqui, tá, mano? O Caio só resolveu dormir aqui. Por quê? Não sei, mano. O Caio é louco, mano. E quando o Caio desistiu de fazer alguma coisa, ele vai lá e faz, mano. Então, mano, o que eu quero fazer? Eu quero acordar o Caio e pra primeira experiência do Davi com banho na banheira, que eu vi que eu tava olhando aqui e tinha que fazer, comprei um bercinho pra ele, tá, vendi aquela caminha. Vamos pegar aqui o Davi. Vamos, mano. Como é que eu tô louco pra ele tomar um banho, cara? Cuidados com o bebê. Trocar falda. Dá banho de espuma aqui. Vai lá, Caio. Mano, eu sei que o Caio tá com... Mano, a gente tem que mexer na pintura dessa casa. Urgentemente. O Caio não gosta muito da estética desse lugar. Papel de parede, piso de parede estranhos. Caio, relaxa. Eu vou mudar isso aqui. Eu juro. Eu juro. Vai cuidar do seu filho, Caio. Vem cá, vem Caio. Vem, vem, vem. Cadê você? Bora, Caio! Meu irmão, você tá sentado aí pra quê? Vai, Caio. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Vem pra cá, Caio. Aí, desbugou. Meu caramba, cara. Mano, o Caio também é um pai desnaturado, velho. Na moral, mano. Ah, ele dormiu. Ele resolveu dormir. Ele resolveu dormir. Aí é isso, então. Vem cá, Caio. Vem dormir também. Vamos esperar amanhecer e o Caio vai lá e dá o banho no Davi. Mano, eu vou fazer o seguinte, sim. Eu não esperava que pudesse ser esse aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou dar um leve corte. Não, mas não sei, mano. O que eu faço mais na minha vida também, mano. Eu vou dar uma cortadinha aqui. Deixar o Caio dormir e faço isso com ele. Aí, mano. Demorou muito, não. Só queria dar esse cortezinho que a gente ia ficar aqui esperando ele acordar. Primeiramente, vamos lá. Banhos com espuma. Bora, Caio. Bora, bora, bora. Vai cuidar do seu filho. Depois tem que colocar a Maria pra tomar um banho também, que ela tá fitidíssima. Ou não. Fui errado. Vamos lá, Caio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Banho com espuma gotoso no filhinho do... Olha que bonitinho, mano. Que eu vou pedir dormir. Aí tem que colocar pra brincar também hoje, tá, mano? E o nosso objetivo é cuidar do nosso filho. E, claro, obviamente, pro trabalho. Ah, que bonitinho. Ah. Ai, que coisa fofa. Bora, Caio. Dá banho nele. Dá banho nele. Dá banho nele. Olha a coisinha fofa do papai. Olha a carinha dele. Todo felizinho. Brincando com o papai no banho. Eu não sei o que eu fiz, mas consegui pausar o jogo pelo teclado. Não sei o que eu fiz. Vamos acelerar aqui pra ele dar o banho nele. Ai, que fofinho, cara. Que bonitinho. Como é que ele tá? Como é que ele tá? Brincalhão. Vamos lá. Vamos dar comida pro Davi agora. Calma. Como é que eu faço pra dar comida pra ele na cadeirinha? Calma. Eu vi que tinha uma coisa aqui. Roupa trocada, não. Se alimentar por Caio. Gachamp aí. Fazer alert. Não. Pera. O que eu faço com ele? Experimentar a primeira comida pelo bebê em cadeirão. Bora! O que ele tá fazendo? Segurar. Segura, Caio. Segura, segura. Bora, Caio. Bora. Vamos colocar o seu filho pra comer. No chão não, Caio. Colocar no chão... Meu Deus do céu. Pai desnaturado! Vai, Caio! Pelo amor de Deus, mano. Cara, eu não sei o que tá acontecendo com o descenso, mano. Porque o descenso não deixa o Caio fazer as coisas, mano. O Caio é um pai desnaturado, velho. Bora, Caio! Davi, pelo amor de Deus. Para de fazer bagunça. Se eu parar, eu quero pegar de pegar no colo, porque você não faz o que eu tô pedindo. Não, agora não dá. Não dá mais. Não dá mais. É isso. Não dá. Não dá. Meu Deus do céu. Caio, joga isso aqui fora. Para com isso. Pelo amor de Deus, criança. Cara, como é que eu... Experimentar. Vai, Caio! Pelo amor de Deus! Eu só quero fazer criança comer, velho. Na moral, velho. Que jogo do caramba, velho. Eu vou ter um treco, velho. Eu vou ter um treco, mano. Mas Caio cresceu. Caio envelheceu, mano. A idade adulta. Sonhos realizados. Planejamentos de aposentadoria. Crise de meia-idade. Se... Depois de licença familiar, ele não pode tirar mais nenhuma licença. Cara, eu tô de licença. Eu tava trabalhando? Que licença? Que eu não tinha. Teu quatro horas pra fazer o Caio que deu uma descubarca e fazer o Davi comer, velho. Não, peraí, peraí. Primeiramente. E é assim, é? Caio, primeiramente. Você não vai fazer mais nada, Caio. Você vai fazer o seguinte. Vai tomar uma ducha pensativa. Eu vou acordar a Maria. Maria acorda. Vamos fazer essa criança comer. Pelo amor de Deus. Cadê ela? Vem cá, Caio. Experimentar, experimentar. Vai. Vem. Vem, Maria. Criança, para de brincar com isso. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, mano. Eu vou ter um ataque. Eu vou ter um ataque. Eu vou ter um ataque. Pelo amor de Deus. Desceis. Mano. Maria, vai pegar a criança. Cara. Meu Deus. Lógico, bebê. Cara, eu não consigo. Eu não consigo. Bora, Maria. Sai daí. Só sai desse banheiro. Ela colocou ele no chão. Ela colocou ele no chão de novo. Ela colocou ele no chão. Você não vai comer quanto a criança não comer, Maria. Você não está entendendo isso? Volta e pega a criança. Meu Deus do céu. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu não aguento, mano. Não dá. Não dá. Eu estou ficando maluco. Eu estou ficando maluco. Pega no colo. Vai, Maria. Caralho, jogo. Sai daí, Maria. Esse jogo está bugado. Sai daí. Isso. Você está brincando com o vento? Não. Cara. Dá aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Vai, pelo amor de Deus, jogo. Meu Deus. Meu Deus. Vem para cá. Vem para cá com a criança. Vem para a criança. Vem para a criança para cá. Cara, não dá. Não dá. Não dá. Não. O D6 não tem. O D6 é de sacanagem com a minha cara, cara. O D6 é de sacanagem com a minha cara. Onde você está indo, seu... Energómeno? Cara, dá aqui. Manda de maçã. Manda de maçã. Começa em cerca de uma hora e o cara não fez nada, mano. O Caio está cagado de coisa. Mano, na moral. Ai, eu vou ter um ataque, cara. Eu vou ter um ataque. Eu juro que eu vou ter um ataque. Ele deixou a criança lá em cima. Cara, cadê a criança? Me deixou na ban... Meu Deus, cara. Trabalha em quantas horas, mano. Dez minutos, velho. Em dez minutos. Vai, criança. Pelo amor de Deus. Finalmente. Foi. Foi. Meu Deus. Ah, ele foi dando bagunça. Nossa senhora. Vamos acompanhar. Ai, cara. Mano. A família... O Caio e a Maria são dois pais naturados, cara. São dois pais naturados. Eu não sei o que varia com esses dois sims. Não sei, mano. Eu não consigo cuidar deles, mano. Gente, coleção. O laboratório está ficando sem suprimentos. Você precisa coletar mais espécimes para que o laboratório continue com suas pesquisas. Fica de olhos bem abertos. Não vai deixar ele secar. Meu Deus do céu. O Davi gostou de molho de maçã. Experimento bem sucedido. Ai, meu Deus do céu, cara. Calma aí. Calma lá. Calma lá. Primeiramente, deixa eu cuidar do Caio. O Caio precisa comer. Tá? O Caio precisa comer. Já que o Caio precisa comer... Cara, cozinhar com... Cozinhar com não. Que ninguém vai cozinhar aqui. Comprar lanche. Comprar aqui. Refeição pré-pronta. Vai, Caio. O que que tá fazendo, velho? Meu Deus, cara. Ligar para conselho geológico sobre metal e cristal. O que é? Clique em um cristal ou metal no inventário de um sim e selecione ligar para conselho geológico sobre a amostra. Ligar para conselho geológico. Pronto. Vai, Caio. Coma. Vamos cuidar do Caio. Vamos cuidar do Caio antes de começar o trabalho. Será que eu vou conseguir finalmente concluir a espaçonave? O foguete? Equilibrio aqui. Esmeralda é composta por uma proporção maior... Gosnâmio. O menor sindromo. Não sei o que é isso aqui. Não faço ideia do que aconteceu aqui. Triste. O cara esqueceu de fazer sua festa aniversária ou será que ninguém quis vir? Cara, eu esqueci, Caio. É muita coisa no desses, mano. Faz tempo que eu não jogo. Desculpa. Calma, 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 calma. Encontrar itens colecionáveis. Não faço ideia de contra. Para obter mais redes colecionáveis, você pode cavar nas pedras fora do laboratório, colher frutas na floresta ou em um jardim ou pedir cristal ou metal com colegas. Ai, caramba, viu? Onde que é isso? É aqui de fora, né? Essas pedrinhas aqui, né? Entrar em contato com aliens. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos começar a mexer nas coisas aqui que eu tô começando a ficar confuso, velho. Cadê a antena? Cadê a minha antena? Aqui, antena. Cara, pelo amor de Deus, jogo, para de bugar. Pronto, coloquei aqui. Vamos entrar em contato com aliens. Entrar em contato com alienígenas. Bora, Caio. Isso aqui já foi. Raça pra cá. Controlar mentalmente, sim. Pedir metal ao colega. Vamos pedir metal ao colega. Mais escolhas. Amigável. Interesses. Cara, ele não vai querer me dar metal, né? Mano, todo mundo aqui não gosta de mim nesse laboratório. Eu tenho que começar a fazer amizades, cara. Mais escolhas. Amigável. Interesses. Pedir metal aqui. Pronto. Vai, Caio. Vai, vem. Vem. Vem trabalhar. Vem cá, Caio. Triste. Meu Deus do céu, mano. Essa tristeza vai ferrar a gente, né? Caio, precisa não ficar triste? Porque vai dar merda pra nós. É social. Cadê? Ligar aqui. Ligar pra linha direta entre tristeza. Vai, Caio. Tira essa tristeza aí. Cinco horas. Não, cinco horas. Pronto. Que a nota mais triste. Controlar mentalmente, trocar de roupa. Alexandre, cadê você? Ela tá cagando, velho. Eu tô nem aí, você tá cagando ou não, Alexandre. Não tô nem aí, Alexandre. Controlar mentalmente, trocar de roupa. Roupa de banho. O Alexandre todo dia tá no serviço, tá pelado, velho. Todo dia o Alexandre tá pelado. Não tem esse dia ruim. Boa que tá no banheiro já, ninguém vai te ver. Pelo menos isso. Ah, são três, cara. Calma. Controlar mentalmente, trocar de roupa. Vai ficar de pijama. Quem mais que tá aqui? Cara, não tem que estar aqui perto, mano. Tem que ter que ser perto aqui. Vai ser você mesmo, tá querida? Espero que você não fique chateada comigo. Controlar mentalmente. Trocar de roupa. Casual. Bora, Caio. Acelera. Deseprocesso. Cara, isso aqui é uma cena maravilhosa. Isso aqui é uma cena maravilhosa. Ah, maluco. Pela aí, viu, Alexandre. Tá peludinho, tá peludinho. Bora, Caio. Cara, o que tá acontecendo com o The Sims, mano? Meu The Sims tá desatualizado. O que tá acontecendo? Porque, mano, não vai o que eu peço, cara. Controlar mentalmente, trocar de roupa casual. Bora, Caio. Cara, eu peço uma coisa e o jogo não faz o que eu peço, cara. Pedir cristal a um colega. Eu já pedi o cristal, velho. Vou pedir o cristal a você de novo. Amigável, interesses, pedir cristal. Vou pedir metal, não sei. Esqueci com o Alexandre. Vamos lá, cadê o Alexandre? Cara, não é difícil encontrar o Alexandre. Ele tá de cuequinha, cara. Ele tá aqui em cima? Cara, cadê o Alexandre? Cara, eu mandei ela pegar o cristal? Ah, eu nem sei também mais, mano. O episódio de hoje já tá sendo complicado, mano. O episódio de hoje tá deixando maluco, cara. Cara, cadê o Alexandre, velho? O Alexandre sumiu, não. Ele tá aqui. Meu Deus do céu, mano. O que é que é pra fazer? Discutir o trabalho. Mais escolhas, amigáveis, conversa afiada. Discutir o trabalho. Analisar uma fruta ou uma flor. Como é que eu vou analisar uma fruta ou uma flor, velho? Controlar mentalmente para limpar. A gente vai fazer isso aqui agora. Vai limpar. Pronto. Foi. Foi limpar, foi limpar. Analisar a flor ou fruta. Como é que eu analiso mesmo, que eu não lembro? Analisar flora. Banana. Vai, Caio. Para de ver isso aí, Caio. Pelo amor de Deus. Trabalho, trabalho. Foca no trabalho. Caio, pelo menos eu consegui fazer o Davi comer. Quando eu chegar em Caio, eu vou fazer isso. Caio, eu vou fazer de novo isso. Eureka! Caio, quero grana. Conseguiu sua 14... Décima 14 descoberta. Sua 14 descoberta, né? Aumentou essa ideia de soro aumentador. Clique no botão do caderno no topo para aumentar o telefone. Caio, conseguiu... Descobri como isso aumenta de tamanho, velho. É um gênio, né? Deixa eu terminar a análise aqui. Vamos usar a fruta. Pedir metal, colega. Mais amigável, interesses, pedir metal. Cristal. Bora, Caio. O tempo tá acabando. Beleza. Bater papo com o colega. Como é que eu bato papo? Amigável, conversa fiada. Venha ser. Pronto. Não é isso que eu tenho que fazer? Foi. Pedir cristal um colega de novo, velho. Caralho, na moral, mano. Quanto cristal eu tenho que pegar, velho. Amigável, interesses, pedir um cristal. Não, cristal. Obrigado. É isso, mano. Concluímos. Agora, Caio, finalmente. Caio, pelo amor de Deus. Vem construir esse foguete, mano. Pelo amor de Deus. Para de conversar aí. Vem construir esse foguete. Vem construir esse foguete. Cara, eu acho que o Caio que desmaiou em algum lugar. Ah, não. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Cara, graças a Deus, mano. O Caio tá aqui, velho. Eu não aguentava mais, cara. Não aguentava mais. Todo um trabalho, mano. Caio, pelo amor de Deus. Continua a construção porque não pode. Caio tá desconfortável demais. Caio, vai fazer xixi. Vai. Vai fazer xixi. Caio, cara. Vai desmaiar. Vai desmaiar. Continua a construção. Tem uma chance do Caio desmaiar. Bora, Caio. Eu acredito. Eu acredito que você conclui ele. Eu acredito, Caio. Não concluiu. Acabou o fim de turno. Na moral, mano. Eu decidi fazer eu ter um treco ainda, tá, mano? Ai, cara. Caio foi trabalho excelente. Pronto. Quer vai desmaiar na frente da casa? Quer apostar comigo? Quer vai desmaiar na frente de casa? Calma. Mano. Cara, na moral. Esses pais, cara. Isso aqui tem que descer e levar na cadeirinha, que é mais fácil. A gente aprendeu isso agora, né? Não vou pedir mais levar o celular, velho. Caio, primeiro, tá que você tá bem? Nem cuidando das minhas plantinhas, né, velho? Tem que tomar cuidado com isso. Vem cá, Caio. Vem dormir. Deixa eu pegar a Maria. Cadê a criança, mano? A criança tá aqui, mano. Ô, mãe desnaturada do caramba, mano. O que você precisa, fio? Meu Deus do céu, mano. Será que ele precisa de um troninho? Será que ele precisa de um trono pra fazer xixi? Como é que eu levo pra fazer xixi? Cara, calma. Preciso comprar um troninho. É troninho que se fala? Troninho. Vazes sanitários. Troninho monstrinho. Troninho refinado. P.J. Alta classe. Não, pera. Vou pegar um troninho de outra cor errada. Quero... Esse banheiro aqui, mano, vai combinar um rosa, né? Eu vou pegar o azul. Não vai ser o azulzinho. Vai ficar no meio do agulho, mano? Não dá pra chegar bem pra trás. Pronto, coloca aqui. Pronto, 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 pronto. Vem cá. Meu Deus do céu. Maria, vem cá. Mano, eu não consigo mexer, velho. Primeiramente. Dar banho. Ahn... Pra comida do caldeirão. Consolar. Pegar... Verificar bebê. Bora, Maria. Bora, bora. Eu sou muito desnaturada do caralho, mano. Tenho uma raiva da Maria, mano. Bora, mano. Eu tô com uma raiva dessa família. Isso sim, mano. Cara, onde você tá indo? Eu já pedi pra cancelar. Onde você tá indo, Maria? Maria, pelo amor de Deus, mulher. Mulher, vai cuidar da criança. Cara, mano, a Maria não faz nada o dia inteiro. Aí quando eu chego em casa, eu tenho que cuidar da criança ainda, velho. Mano, eu tenho que contratar a babá, velho. Não tem, velho. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Mano, a Maria não cuide da criança. Mas com a babá, a criança vai estar bem alimentada. Ela não vai morrer. Olha isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, velho. Ela não faz xixi aqui, velho? Ela não faz xixi aqui? Ah, vai xixi no banho? Caramba, velho. Na moral, mano, que raiva, velho. Que raiva, velho. Que raiva da Maria. Dá banho nela aí. Cara, eu não faço ideia como eu colocasse aqui pra fazer xixi. Alimentação com a Maria. Ser alimentado por Maria. Pronto. Vai ser alimentado por Maria. Pra ver assim, ele não... Ele não... Ele não... Do Caio, né? Ah, o que foi? Cara, não dá, mano. Eu não sei como você vai usar e vir fazer... Usar o banheirinho, velho. Não dá, velho. Calma aí, mano. Vamos alimentar essa criança. Pelo amor de Deus, velho. Você vai carregar essa aqui, nossa. Sentar comida com Maria. Vamos colocar iogurte. Bora. Agiliza, Maria. O que ela tá fazendo, mano? Ah, deu uma madeira pra criança. Mano, a criança acabou de tomar banho, velho. A criança acabou de tomar banho, velho. Acabou. Acabou de tomar o banho. Bora, mano. Vai, Maria. Vem. Vem. O cara precisa contratar uma babá, velho. Não dá. Cara... Cara, hoje... Mano, pedi... Pedi brinquedo de cartão de brinquedos. Maria. Olha que legal, mano. Boneco de ação... Perguição púrpura. Que legal. A Maria pegou? Ah, ela pegou. Ah, ela vai dar pra ele. Olha que bonitinho! Ah, que fofinho! Ah, isso aqui merece, mano. Que coisinha fofa! Ele tá fedidinho? Calma, mano. Deixa eu pegar pra fazer a Maria fazer alguma coisa aqui, mano. Desconfortável. Maria. Vem limpar isso aqui. Limpa tudo aí. Pelo amor de Deus, vai. Não tá fazendo nada agora. Deixa eu ir brincando. Deixa a criança brincando. Deixa a criança brincando. Cara, literalmente, tem uma pia aqui. Eu vou tentar limpar isso, Maria. Eu vou tentar limpar aqui na cozinha pra quê, cara? Ah, tá. Tá pegando tudo. Tá. 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 Meu Deus do céu. A criança dormiu no chão? Meu Deus, criança! Não vou fazer direto com o Chilo, não. Pronto. Agora dá o iogurte pra ele. Vai, Maria. Meu Deus do céu, mano. Que complicado, mano. Cuidado da criança, mano. Eu tô ficando maluco. Mas que ele gostou. É bom? Ah, ele gostou. Viu? Até bagunça. Davi não sabe o que achou do iogurte essa comida. Talvez seja a espada mais uma vez. Tá bom, tá bom, tá bom. Agora vamos fazer o Davi dormir? Davi, vem cá. Vem dormir. Vamos, criança. Já brincou? Fez tudo já? Vai ser colocado na cama. Colocaram-me na cama. Pronto. Ai, meu Deus do céu, mano. Que complicado, tá? Complicado. Ah, ele tá comendo ainda. Não, tem que contar uma babara urgentemente, mano. Eu vou contar uma babara. Próximo episódio, vai ter uma babara nessa casa aqui nova, tá? Vai ter um novo indivíduo nessa casa. Agora tem que colocar ele pra dormir. Contar aí a história pra dormir. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, para de chorar. Não tá funcionando, Maria. Não tá funcionando. Ele não para. Vamos dormir, vamos. Ele dormiu. Consegui, vou fazer ele dormir. Conseguimos, cara. Meu Deus do céu, mano. A Maria conseguiu fazer ele dormir, cara. Graças a Deus, Maria. Maria, você merece. Vem dormir. Para de ver isso aí. Cara, a Maria merece, merece. Meu Deus do céu, mano. É o cara morrendo no trabalho, quando conseguindo fazer as coisas. É a Maria, tá ligado? Colocando a criança pra dormir quando chega no trabalho. Mano, eu preciso contratar uma babá, cara. No próximo episódio, eu tenho que contratar essa babá. Porque a Maria não cuida dele, porque eu não tô em casa. Ela não sabe cuidar da criança. Meu Deus, para de me escolarar o tempo, mano. Ai, cara, da moral, cara. Esse episódio foi um caos completo, mano. O caos reinou nesse episódio, mano. Reinou, reinou nesse episódio. Ai, cara, se você gostou desse episódio, mano, gostou desse caos? Espero que você tenha gostado, tá? Porque foi maluquice. Se você gostou, desce aqui embaixo. Inscreve no canal. Deixa o seu gostei aí, mano. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo e comenta o que você acha desse caos, mano. Mano, que caos, cara. Que caos. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu The Sims. Que eu clico pro Caio fazer alguma coisa. Eles ou a Maria, eles cancelam, tá ligado? Eles não fazem. Ai, mano. Se eu souber como é que resolve isso, mano. O que que tá acontecendo? Fala pra mim pra ajudar, mano. Pelo amor de Deus, mano. Que eu tô ficando maluco com esses dois. Ai, no próximo episódio a gente vai continuar. Vai começar a tentar explorar o lado artístico do Caio. Tentar explorar. Vai deixar a Maria achar um serviço. Que agora eu vou deixar uma pausa. Vou gravar esses quatro episódios em sequência. Vou dar uma pausazinha. Vou conseguir ver o primeiro episódio, o segundo episódio. Pra poder conseguir gravar outras coisas, tá? Então, mano. Um grande beijo pra vocês. Espero muito que tenham gostado desse episódio aqui. Se você gostou, mano. Ai. Se inscreve aí. Deixa eu gostei. Já falei isso, né? Mas faz de novo. Se inscreve aqui se não deixou ainda. Deixa o seu gostei aí. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo. Comenta o que você achou. E é isso, mano. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. E tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.